A corrida para a matrícula na Universidade Estadual do Piauí, Campus Parnaíba, começou esta manhã, após a divulgação da primeira lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Os futuros acadêmicos estão efetivando a matrícula institucional no auditório da UESP. No Campus Parnaíba nós temos 12 cursos, nós temos 7 cursos de licenciatura e 5 cursos de bacharelado. E todos os cursos são participantes do SISU, então todos os alunos que se inscreveram por esse método de ingresso à universidade estão aptos a ingressarem nesses cursos. A matrícula necessita de documentação adequada, ou pode ser online, o que facilita a tramitação dos processos internos e ações do controle acadêmico, trazendo segurança às informações. Para realizar sua inscrição o aluno precisa trazer uma fotografia 3x4, o documento de identificação, o CPF, certificado de conclusão do ensino médio e para os homens o certificado de equitação com o serviço militar. Os alunos podem fazer a matrícula institucional online pelo site da UESP, mas caso a pessoa não consiga ou não tenha tempo suficiente para realizar a matrícula, ela pode comparecer também aqui no campus. O horário de atendimento aqui é de 7 da manhã às 13 horas. Para quem está entrando na universidade, as expectativas são as melhores. É a área que eu quero, que é ciências biológicas, que eu me identifico, eu espero não me decepcionar no curso aqui na UESP, tenho certeza que não. As matrículas institucionais presenciais seguem até amanhã. É importante que os selecionados corram para assegurar sua vaga.